Olá, crianças do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de Geografia? Hoje, a nossa aula é de número 15. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, vejam lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. Uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho para que vocês separem os materiais, vocês já higienizaram as mãos? Organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Música 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 Tudo pronto aí, crianças? Então, vamos começar? Vamos começar revisando o que nós aprendemos na aula anterior? Então, vejam lá! Na aula anterior, aprendemos sobre as características do relevo nas paisagens do território brasileiro. Analisamos a seguinte imagem, né? E conversamos sobre o que mais chama sua atenção ao observar a paisagem dessa imagem. Na ocasião, nós conversamos, né? Na ocasião, nós conversamos, né? Que a parte da vegetação chama bastante a nossa atenção, né? Por ter a área verde, que a gente consegue perceber ali o percurso de um rio e até o relevo, né? A forma de relevo, certo? Certo, crianças? Nós também vimos algumas formas de relevo, como chapadas, as serras, planaltos, planícies e depressões. Aí, chegamos à conclusão de que relevo são as formas da superfície terrestre de uma determinada região. Analisamos o mapa do relevo brasileiro, segundo o Jurandir, e que a professora sobrepôs, né? O mapa ali das regiões para que nós pudéssemos ver certinho qual era o tipo de relevo em determinada região, certo? Crianças, também vimos e destacamos, né? A questão dos planaltos no mapa do relevo brasileiro, segundo Haroldo de Azevedo, né? Nós vimos que tem planalto central, planalto das Guianas, planalto atlântico, planalto meridional. Vocês estão lembrados? Em seguida, eu mostrei para vocês uma imagem, né? Uma imagem de satélite da Serra da Mantiqueira. Depois, a fotografia dessa serra. Conversamos sobre a depressão sertaneja. E fizemos, né, a leitura, novamente, do mapa, né, do relevo brasileiro, segundo Haroldo de Azevedo, destacando a planície. Vocês lembraram disso? Nós destacamos a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície costeira e a planície do Pampa. Depois, nós vimos, né, um pouquinho sobre a planície litorânea. E eu apresentei essa imagem de satélite. Destacamos ali a parte da planície litorânea e vimos que, em cima, né, dessa imagem lá, lá em cima da imagem, nós conseguimos perceber a presença de uma cidade, né, de uma vila, um bairro. Certo, crianças? E mostrei também a fotografia pra vocês da planície costeira ou litorânea. Vocês estão lembrados de tudo isso? E hoje, a nossa aula é sobre hidrografia, bacias hidrográficas. Eu vou dar um tempinho para que vocês anotem aí, no caderno de vocês, o número da nossa aula, o nosso tema e a data de hoje. E aí 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 diretamente ligadas às formas de relevo, né? Observem ali na imagem, vejam que eu vou destacar o percurso do rio em azul. Conseguiram perceber? Observem que a maquete que representa o relevo de uma região e a rede hidrográfica, notem que o curso do rio que eu marquei para vocês corre de uma altitude mais elevada para a outra mais baixa. Vocês conseguem perceber isso, crianças? E vocês lembram o que é altitude? Lembra que a gente conversou isso ano passado, no quarto ano? Então vejam lá, altitude é a distância vertical em metros de determinado ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Certo, crianças? E agora, observem essa imagem. O que vocês conseguem tirar dessa imagem? Nessa imagem, nós temos parte da região norte. O que fica mais marcante nessa imagem para vocês, crianças? A quantidade de rios, a gente já conversou isso ano passado, vocês lembram disso ano passado? Crianças, então observem que todas essas linhas em azul, né, se refere aos rios, né? Aqui nós temos a maior bacia hidrográfica do Brasil, que é a bacia hidrográfica amazônica. E ela tem toda essa extensão, certo? Crianças, seguindo a nossa aula, vejam que eu trouxe para vocês uma imagem. Alguém tem essa planta em casa? Sabe do que se trata? Essa planta é uma folha, né? São folhas de couve. Você já comeu? Ela é muito saborosa e tem muitas vitaminas. Faz muito bem para a nossa saúde. Mas o que ela tem a ver com a nossa aula de hoje? Crianças, então percebam que a nossa folha de couve, ela é uma representação de uma bacia hidrográfica. Eu destaquei aqui na cor rosa, o marcador, né, que pertence ao rio principal. Então, ele vai fazer todo o percurso, certo, crianças? Na cor amarela do meu marcador, eu coloquei o afluente, né? E na cor laranjada, o subafluente. Estão vendo? Então, marcando aqui outros afluentes e outros subafluentes. Vejam que nós temos vários, né? Vários aqui na nossa representação da folha de couve, certo, crianças? Então, lembra que no ano passado a gente conversou sobre as partes de um rio? E aí, a gente viu que o afluente, o subafluente, a foz, né, fazem parte de um rio. Lembram disso? A gente já vai analisar, né, e verificar mais sobre isso. A nossa folha de couve aqui é uma ilustração de uma bacia hidrográfica. Certo, crianças? Então, vamos saber, né, um pouquinho mais como esses rios estão organizados? Olhem lá, né, a nossa bacia hidrográfica. Vejam que nós temos a nascente e a foz. Nós temos o número 1, que é o rio principal, e o número 2, que são os afluentes. Vocês conseguiram ver tudo isso na imagem? Lembram das ramificações da couve? Dá pra gente pensar, né, imaginar nessa imagem. Vocês conseguem perceber isso? Lembram do quarto ano? Continuando a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês as partes de um rio. E nós vamos analisar algumas imagens e vamos dizer se essa imagem pertence à cachoeira, se pertence à foz de um rio no oceano, se pertence a uma nascente, um rio afluente desaguando em um rio principal. O que vocês acham da gente fazer essa atividade? Acho que vai ser bem legal, hein? Então, lembrem dessas partes, tá? Olhem a primeira imagem. O que vocês acham que essa imagem tem a ver? Conseguiram descobrir? Olhem bem os detalhes. Se você quiser chegar mais próximo à sua TV para observar, acho que vai ajudar. Se você disse que essa imagem está relacionada à foz de um rio no oceano, você acertou. Vejam o oceano, né? E vejam ali o encontro das águas, né? Do rio com o oceano. Conseguiram perceber a diferença na tonalidade da cor? Continuando. E essa imagem, essa aqui está muito fácil, hein, crianças? Eu acho que vocês vão acertar aí. Se vocês disseram que pertence a uma cachoeira, vocês acertaram. E agora, essa imagem. Quem vai conseguir descobrir? Tem que olhar muito atentamente. Essa imagem está relacionada à nascente. Percebam ali que entre as pedras, né, e aquela vegetação, começa a surgir a água. Conseguiram perceber isso? E essa foto, crianças, está relacionada ao quê? Muito bem, isso mesmo. É um rio afluente, né, desaguando no rio principal. Vocês conseguiram ver ali o encontro, né, entre esses rios. Ok. Agora, observem, crianças, o mapa do Brasil, das bacias hidrográficas e os rios principais. Então, o Brasil, né, conta com, aí, algumas bacias hidrográficas, né, em destaque. Nós temos aqui a bacia hidrográfica do rio Amazonas, a bacia hidrográfica do rio Tocantins, a bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a bacia hidrográfica do rio São Francisco, a bacia hidrográfica do rio da Prata, bacias litorâneas do sul, bacias litorâneas do sudeste, bacias litorâneas do norte, bacias litorâneas do nordeste ocidental, e bacias litorâneas do Nordeste Oriental. Agora, crianças, tentem localizar o Paraná. E quais será que são as bacias hidrográficas que pertencem ao nosso estado? Vou ajudar vocês. Olha lá, destaquei o Paraná. E agora, quais são as bacias hidrográficas? Vamos descobrir juntos? Nós temos a bacia hidrográfica do Rio Prata, bacias litorâneas do Sul e bacias litorâneas do Sudeste. Muito bem! Dando sequência à nossa aula, crianças, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Qual é a maior bacia hidrográfica brasileira? A gente conversou um pouquinho sobre ela no começo da aula. Então, tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.